E aí todo mundo doutor e tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar te mostrando como você vai estar fazendo uma pipoqueira caseira, beleza? Essa pipoqueira é portátil, ela é uma maquininha de pipoca praticamente, ela é a base de óleo de cozinha, beleza? Ela tem um fogareiro nela que é a base de óleo de cozinha e eu vou estar utilizando as latinhas de refrigerante, beleza? E o gasto dela praticamente não é nada e o outro você vai estar só gastando as ferramentas que você vai estar utilizando e as latinhas, beleza? Deixa tudo aí no grau daquele jovem e bora ao vídeo. Então pessoal, primeiro eu vou pegar as latinhas, eu vou limpar ela assim que eu vou limpar ela, deixa ela bem limpa, beleza? Depois desse processo que ela está limpa eu vou pegar ela e vou marcar aonde que eu tenho que cortar, beleza? Tá primeiro a base dela, aonde que vai eu jogarei a base de óleo, beleza? vou utilizar só óleo, beleza? Então, o que que acontece? Eu tenho que cortar ela, essa base, fazer a base que vai jogar pipoca dentro do potinho, essa base de cima vai ser a base central, beleza? Então, eu vou estar cortando ela aqui, vou fazer nada aqui pra vocês conferirem, entendeu? Pra ela estar certinho, e vou cortar ela a base 8 centímetros, beleza? Pra ficar aquela de 8 centímetros, vou marcar aqui ó, com um lápis, entendeu? E vou cortar ela, beleza? E aí e é Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri E aí pessoal, agora eu vou vincar no meio da latinha, cerca de dois centímetros abaixo da latinha, vou marcar, riscar redondo, vou lá cortando a latinha, vou fazer um furo aqui, ela tá cortando ela, vou deixar três pontinhas para ela encaixar na outra latinha, eu vou cortar aqui, meia de meia volta, eu vou cortar a altura, vou cortar aqui, só para a latinha. E aí pessoal, vou pegar aqui, vou cortar duas voltinhas bem pequenininhas, igual da lata, beleza, de um lado e do outro, vou meter a lata lá, como que é, e vou cortar duas para ela ficar redondinha, beleza, e vou encaixar aqui, já de uma vez, ela na lata, beleza. Vou fazer um escuro, e boa. Aí pessoal, vou pegar a chave de fêmea e fazer um buraco aqui no meio, beleza. Vou pegar a chave de fêmea mais fina aqui e fazer um buraco aqui no meio, beleza, para entrar o óleo, e vou fazer aqui mais três buracos, formando um triângulo, beleza, vou fazer um boa. Vou cortar dois dedos de largura com um palmo de comprimento, beleza, encaixando no nosso buraquinho, beleza, eu vou encaixar por baixo o pavio bem real rolar nos pavios aqui, beleza, eu já encaixei um para encaixar por baixo, um rolar bem roladinho, e vou estar encaixando no outro, encaixar os três fabios, beleza, para estar recarregando, beleza, eu vou recarregar aqui a óleo. Pessoal, vou aplicar os pinguinhos aqui de óleo em cada pavio, só para acender eles, beleza, agora eu vou pegar o fóssil e fomputação. Pessoal, agora eu vou acender, entendeu, agora eu só acendi cada pavio, beleza, e esperar ela acender um pouquinho, então um pouquinho gelado não, eu vou terminar um pouquinho para a gente acender, beleza, acender o tudo, beleza, então é isso aí, eu vou colocar o óleo aqui, ó, que beleza, já coloquei o óleo, aqui está esquentando, entendeu, está muito queimando, um pouquinho comércio grandão, colocando o clima, batimento de massa preta, e o que é só o pãozinho amarelo, o óleo, e vamos esperar um pouquinho para que esse trocadinho tenha. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri